Fala pessoal, aqui é Alexandre Salles da Verdana Tech. Bom, nesse vídeo nós vamos fazer o upgrade da versão do GLPI 9.5.7 para a versão 10. Aqui no nosso blog nós já preparamos o roteiro para a instalação do GLPI 10, para quem quer se aventurar e começar do zero. Já temos também a instalação do Debian 11 para preparar o servidor. E quem quiser dar o próximo passo e instalar uma máquina zerada, está aqui então também o GLPI 10. Para ser sincero com vocês, a única linha de comando que atualizou da versão 9.5.7 para a versão 10 do GLPI foi essa linha aqui, que nada mais é do que a origem de onde você vai baixar o pacote do GLPI. Então é basicamente isso aqui que saiu de 9.5.7 GLPI-9.5.7 TGZ que agora é 10.0.0, tá ok? Então, mas mesmo assim a gente resolveu refazer o post para dar uma atualizada e manter o histórico aí. Quem quiser instalar o 9.5.7 por qualquer motivo, está aqui. O link também está no nosso blog. E quem quiser instalar o 10, tem esse cara aqui também. Como é que instala o 10. O procedimento que a gente vai fazer, eu vou usar a nossa máquina Verdana Tech Lab, que é disponível para a comunidade também. Então veja que aqui eu já estou atualizando, já estou atualizando as informações dela, né? Ela já está com o Zabic 6. Já estou preparando essa versão desse mês para sair com o Zabic 6. E já coloquei aqui que ela vai estar com o GLPI-10 também, que a gente já vai instalar agora. O motivo de gravar esse vídeo, embora não seja nada tão trivial, vocês vão ver que é basicamente o mesmo procedimento que a gente fez da última vez. é porque algumas pessoas estão tendo problemas com o GLPI-10, falando que está reclamando de versão de PHP, que tem que instalar o PHP 8. E isso não é bem assim, tá? Não é verdade. Na verdade, o pré-requisito para se usar o GLPI-10 é o PHP 7.4 ou maior, que aí já iria para a versão 8 do PHP. E se eu não me engano, até 8.2, 8.0, 2, alguma coisa assim só que é compatível. Então, tem que tomar um certo cuidado aí, ver no seu ambiente qual o PHP você está utilizando. As pessoas têm muita... Acaba fazendo uma certa confusão aí, porque o PHP tem um módulo CLI, que quando você executa aqui, eu posso dar aqui PHP-Version, e ele vai me listar aqui que eu estou com a versão 7. Versão 7. Deixa eu colocar essa tela aqui do lado. E se eu pegar aqui agora, mandar um print, se vocês observarem aqui, eu tenho a versão 7.4.2.8, que é a versão atual que está no Debian 11, tá? Está atualizadinho, tudo o pacote oficial, não tem nada de gambiar, de pegar fornecedores sem assinatura do Debian, não, está toda máquina padrão, sem nada fora do comum, tá bom? E isso é sim o suficiente para rodar o GLP-10 sem dor de cabeça nenhuma, tá? O que acontece? As pessoas podem às vezes jogar aqui PHP-Version e acabar respondendo 7.4. Só que quando você roda o ambiente web, aí você se depara que ele fala que o seu PHP não é compatível. Mas isso por quê? O módulo PHP do Apache, que tem essa diferença entre o PHP-CLI, que eu estou usando aqui no terminal, do módulo carregado no Apache. E às vezes o módulo carregado no Apache é uma versão do PHP mais antigo, um 7.3, por exemplo, 7.2 ou qualquer coisa do tipo assim. É interessante que você, então, estude aí o que houve nessa sua distribuição, porque isso também não é comum, tá? Então, você pode estar usando o CLI numa versão atualizada, mas o módulo carregado no seu ambiente, no seu servidor web, é uma versão mais antiga. Tem que entender o porquê disso. Até tome muito cuidado, inclusive, porque quando você habilitar o 7.4, pode ser, dependendo das configurações do seu Apache, que ele vai dar conflito com o 7.13 e vai derrubar o teu Apache, ou não vai deixar mudar essa versão. Vai ter que desabilitar uma para habilitar outra, pode conflitar com alguns outros módulos, certo? Então, é interessante tomar um certo cuidado. E lembrando, qualquer coisa fora do normal, melhor fazer num ambiente de teste. Clone essa máquina, bote um ambiente controlado, faça os testes. Mas eu vou mostrar aqui rapidamente como é que a gente pode fazer para nós sabermos... Mas vem cá, eu estou com o 7.4 aqui, beleza. E qual que eu estou no ambiente web? Eu vou ensinar um... Se eu lembrar, claro, um macete bem simples para você tirar a prova dos nove, né? Saber qual realmente é o seu PHP, qual PHP você realmente está utilizando. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou sair do terminal aqui da máquina virtual, do VirtualBox, e vou entrar no... no meu... via terminal, que aí eu posso colar comandos, fica muito mais simples. Então, eu tenho aqui, ó, o meu IP 88103, que é o IP aqui da minha rede onde eu estou trabalhando. Vou, então, 8803, deixa eu colocar esse cara aqui no outro desktop, vou pegar aqui, e vou abrir um terminal para a gente se conectar. SSH root arroba 192-168-88103. E vou conectar Verdana Tech. Pronto. Já estou PSAUX, PipeGrap, Apache. Já estou com o meu Apache rodando aqui, ó. Podem ver, né? Se você pegou, baixou a máquina agora, é necessário dar um System CTL, Start Apache e MySQL para iniciar o serviço. Mas, enfim, eu tenho aqui, ó, 192-168-88103 barra GLPI, o meu GLPI trabalhando. Vou entrar aqui, Verdana Tech, Verdana Tech. Está aqui, ó. Limpinho, bonzinho, todo pronto para trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou colocar dentro dessa pasta GLPI uma pasta chamada teste.php. Vocês vão ver que ele vai dar erro falando que não foi encontrado. Não tem problema. Eu vou vir aqui no terminal. Vou entrar dentro de barra, barra, www.htmlglpi e vou, então, criar aqui, ó, teste.php. Eu vou criar um script usando uma função básica do PHP que todo programador PHP sabe. Só eu que nunca lembro porque não sou programador PHP info. Eu acho que é assim. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula e fecha. Se eu estiver errado, não tem problema. Peço desculpa, mas a gente não sai desse vídeo sem isso estar certo. Acabei de, então, criar esse script PHP, apenas com essa função PHP info. O que essa função faz? Ela vai te retornar todos... Ah, está certinho. Ela vai te retornar toda a configuração do teu PHP no teu ambiente. isso é importantíssimo principalmente para você validar. Olha aqui qual o módulo que está respondendo. PHP version 7428. Então, não tenha dúvida que esse site, como eu estou dentro desse diretório, que esse site está, sim, senhor, usando o PHP 74. Isso é importantíssimo para quem tiver erro aí já começar a dar uma depurada. Vem cá, está faltando ou não está faltando o módulo? Aqui você tem o nome de cada módulo instalado. Tudo que você tem no seu PHP de certa forma está bem descrito aqui. Isso aí eu aprendi quando eu estava estudando um pouquinho a linguagem PHP. Não sou programador, longe de mim, ter essa pretensão, mas é importante a gente decorar alguns pulos da gata verde como esse aí para a gente não se dar mal no futuro. Mas então, vamos lá. Resumindo, processo de atualização. Primeira coisa que eu vou fazer nesse processo é parar o serviço do Chrome. Service Chrome Stop. Por quê? Para ele não ficar executando as chamadas automáticas, tentar pegar e-mail, gerar as ações automáticas do GLPI, gerar mais arquivos e tudo mais. Eu simplesmente paro ele para não ter problema. O GLPI que está nessa pasta GLPI, eu vou mover para GLPI-OLD, certo? Vou deixar ele aqui quietinho e eu vou pegar esse comandinho prontinho que tem aqui no nosso site já de instalação do GLPI e vou usá-lo aqui. Ele está já baixando e já extraindo o GLPI para a gente. Feito isso, eu então vou simplesmente preparar o ambiente. Eu vou substituir, terminou de baixar e extrair. E agora eu tenho o GLPI, que é o GLPI-10 que nós acabamos de baixar e tem o GLPI-OLD, que é o GLPI-957. Então, agora eu vou remover de dentro da pasta GLPI-10 o diretório files e vou remover também o diretório configs. Basicamente, os mesmos processos que nós executamos no último vídeo nosso sobre upgrades. E agora eu vou mover do GLPI-OLD o diretório files para dentro do diretório GLPI e também vou mover o diretório config para dentro do diretório GLPI. Então, se eu der ls-glpi agora, veja que eu tenho aqui o diretório files que eu havia removido e agora trouxe do GLPI-OLD e vou ter também o diretório configs. mas por que exatamente? Só para alinhar quem talvez não tenha visto o vídeo anterior, se eu entrar aqui dentro de configs, por exemplo, eu tenho aqui a configuração do meu banco de dados e a GLPI-CryptoKey que é a chave de criptografia que o GLPI-OLD usa para criptografar alguns dados sensíveis como a senha do LDAP, a senha de e-mail, fica tudo salvo dentro do banco de dados. Agora, de forma criptografada e essa aqui é a chave para descriptografar. Então, se eu der um cat aqui, vocês vão ver que é um arquivinho, se eu não me engano, é um binário, eu não tenho como usá-lo muito, ele foi criado, é um hash, está aqui, salvo, esse arquivo binário é uma chave para descriptografar dados que estão lá no banco de dados de LPI. E aqui eu tenho que eu estou usando o localhost, que é essa própria máquina como banco de dados, o dbuser e o dbpassword verdanatec verdanatec e a base de dados verdanatec glpilab. Então, feito isso, eu posso vir aqui agora 192.168.103 barra glpi e nós vamos fazer, então, a nossa querida implantação. Já estão vendo um alerta aqui, por quê? Provavelmente, permissionamento nos arquivos. Vou voltar aqui, um diretório, se eu der um ls-l, veja aqui que os arquivos stride estão com permissões diferentes. Eu preciso jogar todos esses arquivos e pastas para o proprietário www-data, que é o proprietário, o usuário, na verdade, do Apache. Então, change owner, vamos colocar aqui www-data.glpi-rl. passando tudo, opa, faltou um uso, passando tudo para o diretório, todos os diretórios e arquivos para o usuário do Apache. Então, se eu listar agora, veja que o Apache agora passa a ser o proprietário e o dono. Vamos voltar aqui no GLPI, vamos tentar novamente e vamos ver que a mensagem de alerta, ela some. Aí, ele fala aqui uma outra mensagem que a versão do banco de dados não é compatível com a versão dos arquivos instalados, porque o banco de dados é do GLPI 957 e eu estou usando aqui o GLPI 10. Vou clicar aqui em atualizar. Está atualizando, vejam aqui a bolinha girando aqui em cima no navegador. Essas mensagens não são erro, pessoal, não se preocupem com elas, elas apenas alertam a gente que existem novas definições de acesso adicionadas na base de dados que nós precisamos rever as ACLs, que são as listas de controle de acesso após o update. Apenas isso. E aí, ele fala aqui, support requires additional migration which can be performed. Ele está falando sobre um novo formato de base de dados que antigamente no GLPI era UTF-8 e agora é UTF-8 MB4. Certo? Vamos inicializar o uso do GLPI para ver o que a gente vai receber de mensagem. Provavelmente nós teremos essa mensagem de migração de banco de dados. Por motivo de segurança, por favor, remova o arquivo install barra install.php. Então, nós vamos remover aqui. Antigamente, eu removia o diretório install inteiro, tá, meus amigos? Mas, não sei o que que deu no pessoal lá, eles, se você removeu o install inteiro, ele dá pau no GLPI. Já briguei um bocado com isso, mas não adianta brigar com esses caras. Então, a questão é a seguinte, remova apenas o install.php, tá, a partir da versão 10. Senão, vai dar problema no sistema e a gente não quer isso. Beleza, então, com isso, eu removi, eliminei essa última linha aqui, vou atualizar, bom, um problema resolvido. O próximo problema é o seguinte, 390 tabelas estão usando um conjunto de caractere armazenamento UTF-MB3, que é obsoleto, segundo eles. Então, eles mandam executar este comando aqui do console. Já falamos, vamos falar de novo. Entrando aqui no GLPI, CD, barra, VAR, estou fazendo o caminho completo para quem não sabe entender melhor. CD, barra, VAR, WWW, GLPI, entrei dentro do GLPI. Aqui, eu vou, deu um LS para listar o diretório, a gente tem esse diretório dentro dele chamado BIM. Então, o que eu faço? Eu posso dar aqui, CD, BIM, vou entrar dentro do diretório BIM e dentro desse BIM existe um arquivo chamado console que nada mais é que um scriptzinho provavelmente em PHP. Não lembro agora. Aqui, eu dei um HEAD nele e veja aqui, é simplesmente um arquivo PHP. Não tem segredo nenhum. Então, o que ele faz? Eu vou chamar ele com o executável PHP e vou passar ele como parâmetro, ou seja, PHP console. Ele é como se fosse um pseudoprompt de comando para a gente. É uma parada muito legal que o pessoal vem trabalhando legal mesmo na Teclib. Nisso, eu sinceramente achei que foi uma melhoria fantástica, só que poucas pessoas conhecem, só os administradores mesmo. Mas vamos lá. Aqui eu tenho o GLPI Migration, certo? Que são os parâmetros que ele pede para passar para o console, que é o GLPI Migration TF MB4, TF8 MB4. Então, a gente vai copiar esse cara aqui e vai colar aqui para que ele faça a migração, a conversão das tabelas do MB3 para MB4. Feito isso, coloco o comando como está aqui e dou Enter. Aí ele vai passar zero tabelas, ainda estão usando o formato de compacto redundante. Execute o comando, aí ele já me dá um outro erro. Legal ter acontecido isso que eu não tinha pego ainda não. Então, ele pede para eu executar antes disso um outro comando. Veja aqui que ele me dá o caminho completo. BIM console, eu não posso usar esse caminho porque eu já estou dentro da pasta BIM. Muita gente se embanana com isso. Então, eu vou colocar aqui PHP console e vou pegar esse cara aqui primeiro. Vou jogar para rodar ele. Aí ele fala, encontrado 147 tabelas não migradas para whole format dynamic. Dou um yes aqui e ele vai começar o trabalho dele. Então, provavelmente, estou falando provavelmente porque eu não peguei esse passo ainda, certo? Para mim, eu estou testando essas coisas ainda junto aqui com vocês nesse vídeo. Então, provavelmente, agora sim eu vou repetir esse comando aqui. Vou colar ele aqui embaixo e agora ele deve migrar. Pronto. Agora sim ele identificou 489 tabelas. Vamos dar um yes e eu já vou pegar esse erro aqui, copiar isso aqui tudo e passar para o pessoal colocar na vera. já vou deixar salvo aqui para alimentar nossa base de conhecimento que provavelmente algum outro consultor nosso pode acabar se deparando com esse tipo de coisa. Vai ter já na nossa fac para ele solucionar e para vocês também que acessam aí o grupo Telegram vão ter a Vera como vão ter como acompanhar pela Vera. Então, vocês já vão conseguir se beneficiar dessa base de conhecimento nossa também. Aqui ele está migrando as bases lembrando que isso aqui está um pouquinho demorado aqui porque é uma base zerada. Quando você tem uma base grande demora muito mais. Então, beleza. Resolvi o segundo problema que ele me questionava que era o Migration TF8 MB4. Vou atualizar aqui novamente e vamos ver o que ele vai reclamar agora. Agora ele fala que existem 1.302 colunas com chave primária e os estrangeiros estão usando tipos de dados Cygnet Integgers. Aí ele manda executar isso aqui para migrar. É outro comando lá do console. Então, a gente vem aqui troca aqui e coloca o parâmetro que eles estão mandando fazer. E vamos dar um yes também. Vamos esperar. Lembrando que essas mudanças em banco de dados pessoal é importante você parar o seu serviço fazer com muita cautela certo? E principalmente às vezes pode demorar muito tempo. Eu já peguei uma base com mais de 20 gigas foi realmente um trabalho penoso e não foi nem para migração para a versão 10 foi para a versão 957. Então, tem que ter um reservar um certo tempo. Se possível façam testes tomara que seja possível copiem essa máquina para um ambiente controlado onde vocês vão planejar a mudança tem um vídeo nosso sobre o gerenciamento de mudança então vocês vão conseguir fazer uma simulação um checklist e até saber a métrica de quanto tempo em média vocês vão precisar para a janela de mudança para subir o servidor. Não quer perder tempo com isso dá um alô na gente deixa com a gente que a gente resolve qualquer parada também. Tá bom? Enquanto isso ele está migrando ali eu acredito que terminada essa etapa não vai ter mais mudança nenhuma para se fazer. vai ser somente isso mesmo vamos só esperar está um pouco demorado engraçado que é um HD NVMe é mais rápido até que um SSD mas está demorando um pouco depois eu quero até ver como é que isso vai ficar em produção na hora de migrar se vai com mais processadores nossos servidores se vai demorar tanto tempo assim porque a gente está acostumado a fazer as mudanças nossas todas automatizadas essa aí eu acho que já não vai ser possível não vai ter que realmente agendar uma parada com o cliente de pelo menos uma hora para ter garantia de que vai conseguir tudo certinho um outro passo não dá para fazer eu ia já limpar os diretórios mas deixa ele terminar estamos chegando na metade vamos ver o que tem aqui para a gente eu achei interessante o GLPI ele mudou bastante a interface dele melhorou já trouxe a tendência de aproveitar a questão de widescreen dos monitores isso aí já é uma coisa que vem já quase 10 anos todos os sistemas se atualizando o GLPI realmente estava bem atrasado nesse quesito lembro de alguns problemas de layout certo aqui em chamados por exemplo alguns problemas na RC3 como é que funciona aqui na Verdana essa versão ela vai começar a entrar em teste na verdade eu acho que já entrou em teste antes de ontem quando liberaram que foi dia 20 ontem foi feriado mas eu não tenho nem noção do que conseguiram fazer com ela já mas o pessoal vai começar a fazer teste então a gente tem um roteiro de teste aqui onde a gente contempla todos os processos que nós usamos e nossos clientes em nuvem também então tudo que a gente usa ou os nossos clientes usam a gente tem documentado justamente para testar a gente vai roda etapa por etapa e vai mapeando onde é que tem erro tinha um erro bizarro aqui na foto quando não tinha foto ele ficava ocupando aqui era um erro de design de CSS já foi corrigido legal tem um erro que o pessoal está falando aí sobre a integração com LDAP eu ainda não sei eu vou até testar isso aqui agora deixa só terminar aqui que eu não quero fazer nada demais que possa atrapalhar o o desempenho aqui da migração já já termina então tem um bug referente a LDAP que levantaram um alerta eu não vi se ainda é um bug tem um bug já confirmado que eu acho que até lançaram uma atualização sobre renomeação da entidade raiz que parece que já resolveram mas é assim mesmo eu não recomendo ninguém migrar agora o GLP ele é sabido que sempre quando eles lançam daqui a pouco vem a versão 10.02 e logo depois a 10.03 a coisa começa a ficar legal lá da 0.04 e em diante já é quase que de praxe isso mas estão melhorando sim e precisa ter muita cautela principalmente para a versão 10 porque ela veio com muita mudança no core não foi coisas pequenas que foram mudadas muito pelo contrário foram coisas muito grandes que foram aprimoradas então é normal encontrar coisas quebradas pelo caminho então precisa testar muito antes de migrar e ver se isso não vai te prejudicar de alguma forma tem que tomar muito cuidado com isso ele está terminando aqui de fazer o upgrade poxa demorando muito mesmo vou até ver se não é alguma coisa no meu virtualizador mas essa etapa realmente pronto terminou agora vou lá atualizar a home dele para a gente ver se tem alguma coisa de diferente bom não tem mais mensagem nenhuma para a gente ficou legal essa animação aqui muito bacana as novas entradas RS feed bom vamos ver aqui então feeds pessoais eu não lembro se eu tinha deixado algum feed aqui acho que não deixei o nosso blog vamos ver aqui como é que ele mudou se mudou alguma coisa na apresentação estou achando um pouco lento mas enfim erro a obter pode ser algum problema de conexão ou pode ser um bug novo mas como não é intuito desse vídeo a gente debugar ou apresentar não vou perder tempo a única coisa que eu vou fazer aqui é com relação ao samba vamos lá que é o LDAP a gente tem aqui o Samba System CTL Start Samba SMB Jesus que eu não lembro agora Samba Alexandra agora o Alexandra vai passar vergonha vai ter que ir lá no blog dele pesquisar que nem ele lembra então vamos lá Verdana Tech Lab está aqui aqui na Verdana Tech Lab tem como levantar todo o serviço só que eu não lembro como é que era o nome do serviço Samba vamos pegar aqui o problema o cara vai ficando velho e pondo menos a mão na massa aí depois precisa ficar dependente de documentação Samba Inicializando é Samba Samba ADDC está certo Samba ADDC Prontinho subindo subindo o Samba vamos ver agora se a gente consegue conectar então o GLPI que eu acho que aqui já tinha deixado pronta a conexão autenticação diretório LDAP não tem jurava que ia estar pronto aqui ativo directory Samba 4 Tanto faz ativo sim servidor 192 168 188 103 se eu não me engano foi esse aqui o domínio né Verdana Desc ponto local ah mas eu não vou lembrar usuário e senha meu Deus vamos ver se é Verdana Tech deixa eu ver se aqui eu falo alguma coisa aqui ó Verdana Tech arroba 2022 Verdana Tech arroba 2022 vamos ver se vai funcionar eu posso estar inserindo algum dado errado ó teste falhou foi justamente isso aqui que relataram tá que o teste havia falhado nesse GLPI novo não sei se eu inseri algum dado errado senhores tá ou Verdana Tech Administrator tá certo vou vou ter que fazer um teste tá mais a fundo mas reclamaram disso que eu já vi na internet e reclamaram também da questão da entidade raiz então é muita cautela testem usem abusem mas na produção esperem um pouco tá porque precisamos realmente entender se isso tudo tá funcionando ou não tá ok senhores trabalho de migração feita viro lá que o PHP funciona não tem problema nenhum PHP 7.4 Debian 11 certo é mito ou verdade então é mito que não funciona no Debian 11 e vamos remover aqui GLPI traz old limpando a nossa máquina deixando só o que nos interessa feito isso maquininha praticamente pronta vou só limpar essa sujeirinha que eu acabei de deixar aqui certo do LDAP e acredito que até segunda-feira a Verdana Tech Lab está liberada essa atualização já com o GLPI 10 e ZAPC 6 para vocês brincarem grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo nosso o GLPI assim para vocês Tchau.